Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Edu e hoje eu tenho um monte de dica pra você aprender a pintar de uma vez por todas. Esse é aquele tipo de vídeo super básico pra quem tá afim de botar a mão na massa. Com essa história de pandemia, muita gente decidiu dar um trato em casa, né? E foi por isso que a Tigre me chamou pra mostrar pra vocês alguns produtos que são a mão na roda e mostrar pra vocês também dicas básicas pra você que quer começar a pintar alguma coisa aí na sua casa. Bom, se você me acompanha há muito tempo, você já sabe que a gente já pintou todo tipo de superfície por aqui, né? Mas se você chegou aqui por agora ou começou a se aventurar no mundo do Faça Você Mesmo por agora, então precisa de algumas dicas básicas, né? Pra começar a botar a mão na massa aí na sua casa. E quando a gente fala em pintura, muita gente tem dúvida mesmo, né? E é completamente normal isso mesmo, porque existe uma infinidade de ferramentas, pincéis, trinchas, rolos e tudo mais e pode dar aquela travada na hora de começar a trabalhar a pintura aí da sua casa, né? Então, eu e a Tigre vamos mostrar esses produtos pra vocês, mas antes dá um like no vídeo, né? Se inscreva aqui no canal e comenta aí embaixo pra mim se você já fez alguma coisa aí na sua casa que deu muito ruim com a pintura que a gente vai tentar te ajudar nos comentários, ok? Basicamente, vão existir três superfícies pra você pintar. Parede, metal e madeira, tá bom? Isso é a base. E aí, a partir disso, a gente vai pensar no tipo de tinta que você vai usar nessa superfície. Então, você vai ter alguns tipos de tinta, que é o latex e o acrílico, aquela tinta de parede mesmo, normal, que a gente já tá acostumado. Tem também o esmalte, né? Que vai ter o esmalte à base d'água e o esmalte à base de solvente. E também vai ter o verniz, que geralmente é o que a gente usa pra aplicar na madeira. E aí, além de ter isso na cabeça, você precisa também entender que a gente vai precisar de alguns acessórios na preparação e a gente também vai falar disso aqui no vídeo. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês uma solução que é bem completa pra isso, ó. Aqui, a Tigre tem alguns kits de pintura, como esse aqui. Esse aqui é próprio pra tinta latex, acrílica, esmalte e verniz. Então, é a solução completa, já resolve a madeira, o metal, a parede, tudo. E aí, nesse kit que você consegue comprar, você já resolve a vida inteira. Você já vai ter desde a bandeja pra colocar a tinta, o misturador, o rolinho, a lixa e tudo mais. Só que eu sei que dá aquela travada na hora de começar a pintar, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, a partir de agora, os tipos de trinchas, né? Que a gente fala pincel também, mas é trincha. E também os tipos de rolinho, tá bom? Pra começar, então, a gente vai usar esse aqui, esse aqui meio grisalho, tipo William Bonner. Esse aqui é o tipo de trincha usado pra parede, tá bom? São cerdas mais longas e à medida que você vai passando na parede, a tinta desce e dá uma aderência melhor na parede. Então, esse aqui é usado pra tinta acrílica e latex, tá bom? Então, sempre que você for na loja, você vê essa trincha grisalha, você já sabe que é pra pintar a sua parede, ok? Já essa trincha aqui, ó, com essas cerdas mais claras, tá vendo? E é bem fininha também. Essa aqui você vai usar pra aplicar verniz e estém em madeiras. Lembrando que estém é um tipo de verniz também um pouco mais forte, tá? E, claro, é bom lembrar também que todas essas trinchas existem tamanhos diferentes, né? Então, de acordo com a superfície que você vai usar, se é uma madeira mais larga, você usa uma trincha mais larga. Então, se você quer aplicar só pra um detalhe, existem umas trinchas bem pequenas também. Então, lembrando, trincha com esse pelinho mais claro é pra verniz e pra estém, tá bom? Um outro tipo de trincha muito comum também é esse aqui, ó, com as cerdas pretas. Esse aqui é próprio pra metal. E você vai usar, quando você for usar esmalte, tanto a base d'água quanto esmalte a base de óleo também. Repara que essa trincha, ela tem as cerdas um pouco mais largas também, elas são mais compridas. E ajuda na aplicação do esmalte na superfície super lisa, né? No caso do metal. Então, vai reformar, por exemplo, um estante de metalon ou um armário que é de metal. Você vai usar esse tipo de trincha aqui, tá bom? Esse com as cerdas pretas, ok? E aí, saindo das trinchas, eu vou falar com vocês agora dos rolinhos também, que existem alguns tipos de rolinhos específicos pra cada tipo de superfície que você vai aplicar a tinta, tá bom? Mas antes de falar com você do rolinho, eu vou te dar uma dica desse suporte aqui, ó. Esse aqui é uma mão na roda, porque você compra um suporte só e você usa ele pra vários tipos de rolinhos diferentes, né? Claro que tem que ser todos do mesmo tamanho. Mas aí você compra esse aqui e aí você pode usar o rolinho de escuma, o rolinho de lã e os outros que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse rolinho aqui, ó, que tem os desenhos, as liças, é o tipo de rolinho anti-respingo. Isso ajuda bastante na hora de pintar pra não ficar respingando tinta aí na sua casa toda. Esse rolinho você pode usar tanto na parede quanto no teto, contanto que sejam superfícies lisas, tá bom? Aí ele é usado pra tinta do pra parede, né? Tinta látex ou então tinta acrílica. Tá vendo a aplicação aqui em casa? Como que não respingar por causa dessa tecnologia e a altura da lã que ajuda a gente a não fazer tanta sujeira na hora de pintar a casa. Esse rolinho aqui amarelo de espuma é um rolinho específico pra superfícies de metal e com esse rolinho você vai usar esmalte, tanto a base d'água, quanto o esmalte a base de solvente. Por que que é bom você usar esse rolinho de espuma? Eu vou mostrar na aplicação aqui agora pra vocês. Repara só como a aplicação fica uniforme. É porque esse rolinho, como ele é bem mais fechado, você aplica sobre uma superfície muito lisa, então ele vai deixar a sua aplicação de tinta bem uniforme. Então anota aí, se você quer pintar superfícies metálicas muito lisas, você vai usar o rolinho amarelo. Lembrando que existem vários tamanhos, ok? Mais uma opção de rolinho que a Tigre tem é esse aqui, que é bem fofo, que é de lã sintética. Esse tipo de rolinho é bom pra você usar em paredes que tem algum tipo de textura mais rugosa. O que quer dizer isso? Como o rolinho tem a serna maior, quando você molha, ele vai absorver mais tinta e na hora de aplicar, ele vai entrar lá dentro da ranhura da parede, na parede com grafiato ou na parede com textura, e vai depositar a tinta ali. Eu vou aplicar numa parede com textura aqui, pra vocês verem como que funciona bem. Um outro rolinho da Tigre superlegal também é esse aqui, que é um rolo com textura baixa. Ele parece bastante com aquele rolinho de espuma amarela, mas eu vou mostrar no detalhe pra vocês e vocês vão ver que ele tem uma textura. E isso aqui é pra você aplicar sobre a massa acrílica. Quando você passa na parede a massa acrílica fresca, você passa esse rolinho por cima e ele vai criar uma textura bem leve por cima dessa massa. Existem essa textura aqui e existem uma infinidade de outras texturas também. E isso aqui você aplica com o rolo normalmente e depois que seca, e aí sim você vem com aquele rolo que eu já mostrei pra vocês de lã sintética e pinta normalmente. É bem legal pra você que quer fazer algum efeito mais rústico aí na sua casa, então anota essa dica, hein? Olha, eu tenho aqui mais três acessórios que podem te ajudar bastante também na hora da pintura, que é esse aqui que é o misturador de tinta. É muito importante você misturar a tinta antes de aplicar, pra ficar bem homogênea a aplicação. Às vezes as pessoas reclamam, ah Edu, a tinta ficou, deu uma mancha branca, ou então deu uma mancha preta na parede depois. É porque às vezes o pigmento da tinta não tá bem misturado ali. Então você tem sempre que misturar bem a tinta antes de aplicar, ok? Tem essa aqui também que é uma espátula de aço polido, que você pode usar tanto pra aplicar a massa corrida, como pra tirar pequenos defeitos da parede também. E tem essa espátula de plástico aqui também, da TIG, que vai nesse kit da bandeja, que você também pode usar pra aplicar massa em pequenos espaços, ou então até pra tirar pequenas imperfeições da parede. E pra fechar, tem isso aqui, gente, que é a maior coringa da pintura, que é fita crepe. Fita crepe é ideal pra quem quer pintar uma cor só em uma parede, ou quer fazer algum efeito geométrico. A dica aqui é aplicar a fita antes da pintura, né? Passar o dedo só na extremidade que vai ficar ali do lado da cor que você quer aplicar. E aí, assim que você termina de pintar todas as demãos, você vai lá e tira. Lembrando que existem fitas específicas pra pintura, tá bom? Bom, isso foi um basicão sobre pintura, né? Eu espero que tenha esclarecido alguma das suas dúvidas. Mas se ficou qualquer dúvida, eu vou deixar o site da TIG aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar o perfil deles também nas redes sociais. Lá sempre tá rolando dicas bem bacanas de pintura. E, claro, você também pode me contar nos comentários o que você achou e que tipo de conteúdo, assim, bem básico também, de faça você mesmo, que você gostaria de ver por aqui. Não esquece de dar um like e de me seguir em todas as minhas redes sociais. Combinado? Então é isso, até mais e tchau!